São só oitenta anos Oh fale que foste fã Como estás diferente agora Até já te ouço cantado Os indios lá fora Para agregar-te aos turistas És que pertences este delicado Faz-te-te para dar-te as vistas Mas não deixe de ser fã Ai, se uma ingressa aparece Yes, 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 yes Se uma francesa sorrindo Ui, 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 ui Quando uma alma vem cá Iá, 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 iá A espanhola com audácia O que tens visível na graça Ai, se uma ingressa aparece Yes, 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 yes Se uma francesa sorrindo Ui, 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 ui Quando uma alma vem cá Iá, 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 iá A espanhola com audácia O que tens visível na graça Brasileira? Brasileira? E dança? Vem com o lado da outra era Ao ver-se uma italiana Dizes-te, ó, porra acera Xa pones arigato Dizes-te, se me torvado E até e ódolo Já ouvi, ui, 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 ui Já ouvi-me dizer ao falado Ai, se uma ingressa aparece Yes, 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 yes Se uma francesa sorrindo Ui, 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 ui Por uma alma vem cá Iá, 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 iá A espanhola com audácia O que tens visível na graça Ai, se uma ingressa aparece Yes, 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 yes Se uma francesa sorrindo Ui, 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 ui Por uma alma vem cá Iá, 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 iá A espanhola com audácia O de piscis valenciado Ai, se uma ingressa aparece Yes, yes, yes Se uma francesa sorrindo Ui, 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 ui Por uma alma vem cá Iá, 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 iá A espanhola com audácia O de piscis O que tens visível na graça Amém! Obrigada.